Anja Tenebrosa Diretamente de Paraíso, Tocantins O som automotivo que vem contagiando o Brasil Imagina nós no quarto Na cama, deitado Fazendo amor gostoso Bandido, safado B.J. Rodrigo Campos Novinha de catorze que nunca deitou na cama Prepare aí, mulher, que é nessa hora aqui do gama Vou te deixar arrepiado, vou te encher de prazer Numa noite de amor eu vou te satisfazer Imagina nós no quarto, na cama, deitado Fazendo amor gostoso, amor bandido, amor safado Imagina nós no quarto, na cama, deitado Fazendo amor gostoso, amor bandido, amor safado Imagina nós no quarto Na cama, deitado Na cama, deitado Fazendo amor gostoso Bandido, safado B.J. Rodrigo Campos Esta é a R.J. Tenebrosa Esta é a R.J. Tenebrosa Imagina nós no quarto Na cama, deitado Fazendo amor gostoso Fazendo amor gostoso Bandido, safado Novinha de catorze que nunca deitou na cama Prepare aí, mulher, que é nessa hora aqui do gama Vou te deixar arrepiado, vou te encher de prazer Numa noite de amor eu vou te satisfazer Imagina nós no quarto, na cama, deitado Fazendo amor gostoso Amor bandido, amor safado Imagina nós no quarto Na cama, deitado Fazendo amor gostoso Amor bandido, amor safado Imagina nós no quarto Na cama, deitado Fazendo amor gostoso Bandido, safado Imagina nós no quarto Na cama, deitado Fazendo amor gostoso Bandido, safado Amor Quero te dar Quero te dar Amor Amor Amor